Fala aí galera, beleza? Aqui fala Rodrigues Game E vamos ver o que chegou pra mim aqui Vou abrir pra vocês e fazer um unboxing Não sou muito de fazer essas coisas de unboxing As coisas que eu adquiro, que pego, ganho E não sou muito de fazer essas coisas Mas vou ter o costume de estar fazendo e mostrando algumas coisinhas aí De vez em quando Então, vamos abrir isso aqui Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem o que é Vamos abrir aqui Sem apoio Vamos abrir aqui Abrindo aqui Só bom que ela pega o microfone, senão a voz não sai O que vocês acham que é aqui? Só por ver pelo desenho Ó Vamos tirar aqui o plástico bolha Ó Pronto Ó Tiramos o plástico bolha aqui Ó Que beleza Aqui ó Aqui vem um Vem um papelzinho, né? Do... Papelzinho Do... Do... Da lojinha aqui Tá, ó Deixar aqui Ó E tá aqui Ó Ó Ó Controle 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 Controlinho, controlinho A caixinha dele, ó Bonitinho, bonitinho Agora vamos Agora vamos Abrir o... O controle aqui Vou mostrar pra vocês como é que é Ó Tá bem marcada aqui Tirar aqui o... O adesivinho Ficou o adesivinho aqui do lado Puxar aqui, ó Puxar aqui, ó E vamos tirar a surpresa De dentro da caixa Olha Vocês podem ver que o controle é assim, né? Vocês imaginam que o controle é assim, né? Ó Vamos pôr a caixa ali pro outro lado E aqui tá Ó Um cabinho pra... Pra carregar, né? Ó Pra carregar o controle Ou pra jogar também Pra jogar também Com o controle Agora Vamos tirar o controle daqui Olha 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 que beleza Olha que beleza Olha que beleza E vamos lá Ó E virando, virando Olha Que lindo o controle Controle personalizado do... Do Zelda Olha aí, ó Controle personalizado do Zelda Com o poder ali do... Da mundo Coisa, ó Ó Show de bola, hein galera É isso aí, ó Tá aí feito O... O unboxing do... Controle personalizado Do Zelda aí pra vocês aí, ó Aí vamos testar, ó Olha aí Parece a mesma... A mesma... Pegada do Pro Mesmo jeito Pro Levinho também, gostoso Olha, é bonitão, hein? Ó Deixa eu ver se você vê que dá pra ligar ele Não dá pra ligar ele Deixa eu ver aqui Dá, olha que beleza Olha que beleza Liguei ele aqui, ó Ó Ó que lindo Personalizado aqui, ó Ele também tem sensor de movimento Sensor de movimento também pra você Fazer assim no Zelda Olha Azulizinho aqui também acesa Aqui na frente piscando Mas ele não tá conectado Olha que lindo aqui, ó Aceso Lindo, 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 ó Ó Ó Lindo Aí aqui Tal Ó Bem gostoso de jogar Ó Foi um pouquinho... Um pouquinho caro Não foi barato não Mas... Ó Os gatilhos bem mais... Bem... Ó Bem bacana mesmo Agora eu botei uma jogatina legal No... No Switch, olha Muito bons os gatilhos Muito bom mesmo O outro que eu comprei Vou mostrar aqui pra vocês O outro que eu comprei aqui, ó Que eu tenho ele Que é esse vermelho Os gatilhos dele é uma bosta Olha aqui, ó Desculpa até o jeito que eu falei, galera Mas é verdade Olha aqui, ó Ó Ó Olha Olha que gatilho... Que coisa horrível Aqui, ó Ó Duvidar ele até afunda pra dentro, ó É um controle até bonitinho Mas... A... Ó, ó, ó Ó a sensibilidade aqui, ó Que porcaria Muito ruim Então é um quebra galho, né? Não posso reclamar Ó Olha, ó os gatilhos ruins Esse aqui, ó Ó Até aqui embaixo mais ou menos Mas aqui em cima Muito ruim, mano Aqui, ó Ó Muito ruim Fica até... Até desagradável pra jogar Ó, ó, ó Ó Balançando aqui a minha mão Parece soltando Né? Agora Esse daqui com a qualidade muito boa, viu? Não é falando não Olha aqui, ó Ó Ó Ó Muito bom A pegadinha, ó Muito bem feito Ó É isso aí, galera Tá aí Controlinho personalizado do Zelda Um abraço aí pra vocês aí Tudo de bom aí Fui Tá aí um bloquinho do controle pra mostrar pra vocês É isso aí Valeu, galera Até mais Tchau 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 Tchau